E fala molecada, Geração Gamer chegando com o segundo episódio da nossa Copa do Mundo com uma seleção de um de overall, os nossos queridos Perebinhas e os Roy Cachotes lá no banco de reservas pra dar aquela mistura e a gente ter mais chances de possibilidades diferenciadas aí do jogo, mano seja fazendo gol, tomando ou sei lá o que, mas hoje temos uma coisa diferente ainda mais temos os Perebinhas Mutantes e eles só podem entrar em campo caso o time tome dois gols se a gente tomar um, cara, a gente coloca um Roy Cachotes se tomar outro, vamos colocar um Perebinha barra Roy Cachotes Mutantes é, eu não sei se você tá imaginando que possa ser, mas fica ligado aí vamos ver se a gente toma dois gols da Costa Rica pra ver esses Perebinhas Mutantes fortalece a massa, deixa muito like nesse vídeo, se tá mandando a série se inscreve aqui no canal se é novo por aqui, seja muito bem-vindo ative o sininho, me siga no Instagram, confira o Geração Gamer 2 o nosso canal secundário e olha a escalação todo mundo Perebinha, os Roy Cachotes no banco mas tem Perebinha Mutante no meio desses Roy Cachotes vai ser incrível bola rolando contra a Costa Rica só a vitória interessa, caso a gente queira sonhar com a vaga de oitavas de final uma cobrança aí do Brian Ruiz, pode ser direta encobrindo o nosso goleiro o levantamento, ele manda fechadinho de cabeça ali, é tiro de meta e olha só que o nosso gol, meu irmão, tá véu de noiva ali a rede domina, toca no Celso Borges, bola à frente pro Fuller travado pelo Pereba tem esse canteiro aí com o Brian Ruiz é bola da Costa Rica levantamento, o Guzman também perde o alvo temos ali um Perebinha com cabelo diferente é o nosso camisa 8 trabalha a jogada vai passando aí, mano vai passando, boa bola no 2 vamos encarar o Francisco Calvo que não é Calvo, ele não é careca vem bola no meio, Pereba número 10 golaço time de Perebinha, Zé da Tailândia bola no 10, é domínio, é pancada no cantinho indefensável pelo Navas, 1x0 vamos lá, mano trabalhar essa no meio, hein aparece aí meu centroavante o camisa 10 já passou, já pediu o passe é bola com ele pra girar não tem como marcação tá em cima abre jogada pro Perebinha tentou o corte caiu, é penalti e ele tá marcando penalidade máxima o juiz de pescoção grandão marcou ali e falou não tem choradeira não, cara Perebinha número 7 foi pro corte na malandragem os molequinhos, mano tão habilidosos e é o nosso 6 que vai bater, hein caramba ele e o Navas ele e o Keylor Navas vem Perebinha número 6 bateu de cobertura de cavadinha igual na série de rumo gol dos Perebas de pênalti o camisa 7 sofre o camisa 6 bate de cavadinha pra humilhar o Navas aí o Francisco Calvo esticou ela no Ortiz corte providencial do nosso zagueirão e sai jogando os Perebinhas o time tá voando hoje aparece aí o centroavante pra tabela com 10 vamos no 1, 2 não deu chegaram bola no Ortiz vai preparar bater rede é da Costa Rica diminuem aos 37 do primeiro tempo como a gente tá ganhando eu vou colocar um Roy Cachote ali na zaga um Roy Cachote de goleiro aliás só lembrando que é o único Roy Cachote os outros que estão ali são Perebinhas barra Roy Cachotes mutantes vocês vão ficar curiosos já já a gente vai conferir qual dessa mas sai aí o goleiro Perebinha sem pressa nenhuma vai o goleiro Royzão ali tentar defender lateral já cobrado Perebinhas vão chegando ao ataque tem bola ali pedem pedem pra girar pra bater colocado no desvio tem esse canteio tem mais um ataque pra gente vem comigo vem comigo chama um pro passe curto vamos vamos tenta cruzar arrasante cruza rasteirinha isso desse jeitinho pra girar pra bater Navas defende bola volta no único Pereba de loiro aqui no jogo mas terminou velho primeiro tempo 2x1 por enquanto a gente tá na boa tá na boa e bola lançada pro Urena Royzão chegou pra salvar o time do gol do empate mas temos agora o contra-ataque boa bola por cima domina já bota lá no chão aparece opções aí no meio campo Perebinha número 8 loirinho esticou no 9 e bola pra chegar cruzando olhou pra área bateu bola volta aí não tem né mano tem muitos jogadores ali chegou no camisa 7 quase quase o terceiro Costa Rica mano marca muito mas muito mal a gente tem muitas opções ali apesar do overall eles dão espaço tem bola tocada esticou no meio é pro 10 gira e bate gira e bate colocado desviou defendeu Navas com o pé escanteio de novo olha a fragilidade dessa defesa da Costa Rica contra a Espanha a gente não tinha um décimo dessas chances meu Deus que incrível vamos lá chama de novo pro toque curto que tá dando certo bola pra girar marcação veio toque de fora Perebinha 8 bati pra fora bola no Fuller chegou pra bater Roizão sensacional se ele tomasse esse gol ia entrar o primeiro o Perebinha mutante da série mas ele evita o Roizão quer ficar em campo bola no Pereba 10 um trombou ali voltou de boa aí vamos passa lança 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 ai mano quer matar o Pereba Ortiz volta no Francesco recebe de novo Ortiz linha de fundo vai bater não bate marcado 1 2 3 4 Perebinhas na área tirou vamos massa desarmou errado o Perebinha o Roizão foi pra defender bateu na trave e a gente consegue tirar o perigo volta de novo com o Brian Ruiz camisa 10 Costa Riquenho trabalha jogo com o Fuller bola no Ortiz deu uma de zagueiro ainda bem tem Costa Rica aí com o Rena tocou pro Ortiz chegaram 2 marcaram não tiraram voltou pra bater mandou pro meio o Perebinha Loirinho afasta volta com o Guzman ainda tem 2 Perebas pra desarmar e o Juizão dá vantagem pra Costa Rica bola por cima domina domina essa isola bate pra qualquer lado mano mas tira esse perigo só dá Costa Rica nesse segundo tempo vem mais uma tentativa o Rena prepara pra bater protegeu chegou 1 chegou 2 ele não bate volta no Borges aí o Brian Ruiz de novo tabelinha passou Perebinha faz o corte vamos pro contra-ataque não tem velocidade tem poucos jogadores aqui tem que segurar ela iniciar o jogo de novo pelo meio no Camisa 10 marcação já tava pressionando vai de pé em pé os Perebas trabalha essa com 10 de prima pro 9 passa 10 passa 10 é agora é agora bateu e o golaço Navas defende mais uma pra Costa Rica e eles afastam errado bola tá com os Perebinhas jogo tá maneiro demais esticada na moral pro Camisa 7 agora tem gol tem gol tem gol passou do nosso Camisa 9 eu não acredito não deu falta não deu segue o lance Perebinha tenta cavar a falta ali pro Roizão bater esticada lançamento pro Ortiz complicou acabou o fôlego dos Perebinhas bola no Urena dominou vai fazer perdeu o gol perdeu o gol a super grande chance da Costa Rica mano fechou o ângulo aí o Roizão o cara bateu pra fora vai acabar o jogo não vai entrar nenhum Perebinha mutante aparentemente não vai dar tempo não vai dar tempo vai acabar o jogo Oscar Duarte manda o fim de jogo que vitória dos Perebinhas e eu sei que vocês ficaram curiosos pra verem os Perebinhas barra Roicachotes mutantes que é uma mistura dos dois ali bem eclética cara mas provavelmente vai ficar no próximo jogo vamos ver o que aconteceu com a nossa vitória agora como vai ficar a situação no grupo grupo H mano oi Tailândia 4 Espanha 4 a gente joga contra o Chile na última rodada que tem 3 pontos um empate estamos classificados mas em caso de derrota já era estaremos eliminados aí da Copa do Mundo então tem muitas emoções o Brasil venceu o segundo jogo voltou a ficar classificado isso é um excelente resultado tamo junto sempre fiquem no próximo vídeo já já ele sai e vamos saber esses Perebinhas mutantes como que esses caras são mano até lá